Os dados são meio secretários, então nós vamos pensar cada vez mais nos dados gerados até hoje, nos dados que nós estamos gerando hoje para, através de ferramentas, ter visões de como melhorar o processo. O grande futuro, o grande objetivo de todas as tecnologias é atingir o potencial produtivo da sódio, do milho e do algodão, de qualquer outra estrutura. Então, eu vejo no futuro, nós estamos buscando o potencial produtivo de 150 safas, 500 arrobas. Então, a tecnologia vai estar no campo para isso, para buscar esse potencial produtivo que as estruturas podem nos começar.